Praticamente todos os super-heróis nasceram nas histórias em quadrinhos e, posteriormente, ficaram ainda mais populares ao ganharem seus desenhos animados, que os consolidaram de uma vez por todas na cultura pop. Quem aqui não sente saudade de chegar da escola, ligar a televisão e assistir aquelas séries animadas clássicas dos anos 90 e 2000? Eu fazia isso praticamente todos os dias. Tinha Super Choque, X-Men, Homem-Aranha e muitos outros desenhos incríveis. Já que a saudade bateu forte aqui, hoje nós vamos relembrar dos melhores e mais nostálgicos desenhos animados de super-heróis que marcaram a vida de muitos fãs, tanto da Marvel quanto da DC. E antes de começar, não esquece de deixar seu like pra fortalecer o vídeo e também de se inscrever pra não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Posso começar? Então vamos nessa! Os X-Men já ganharam diversas séries animadas incríveis, como por exemplo o X-Men Evolution Evolution nos anos 2000, que apresentava versões jovens dos heróis, e também a série Wolverine e os X-Men de 2009, com aquele estilo que misturava elementos dos filmes e dos quadrinhos. Mas sem sombra de dúvidas, a animação mais icônica dos mutantes foi X-Men a série animada de 1992. A animação contou com cinco temporadas completas, tendo um total de 76 episódios que adaptaram muitas sagas dos quadrinhos pra TV, como é o caso de Dias de um Futuro Esquecido e Fênix Negra. Como os X-Men já eram super famosos nos quadrinhos, a boa qualidade da série animada só fez com que o sucesso dos mutantes crescesse ainda mais e conquistasse um público ainda maior. Outro desenho animado super famoso dos anos 90 é Batman a série animada de 1992, série que até hoje é considerada por muitos como o melhor desenho animado de heróis já feito. Por Batman ser considerado um dos heróis mais populares de todos os tempos, ele já ganhou inúmeras releituras e adaptações ao longo dos anos. Dentre elas estão diversas séries animadas, como é o caso de The Batman, de 2004, ou Batman Bravos e Destemidos, de 2008. Porém, de todas já produzidas, a animação de 92 foi a que mais fez sucesso dentre as adaptações do Cavaleiro das Trevas. Inspirada nos filmes de Tim Burton, a série mostra uma versão bem sombria do herói, mesclando também com muitos acontecimentos das histórias em quadrinhos. Inclusive, uma das vilãs mais famosas da DC hoje em dia foi criada nessa série e não nos quadrinhos, a Arlequina. Esse desenho animado foi o responsável pela criação de um novo universo, chamado DC Unmated Universe, que posteriormente viria a expandir com a chegada de Batman do Futuro de 1999 e até mesmo Super Choque dos anos 2000. E falando nos anos 2000, as séries animadas do Batman e do Superman dos anos 90 serviram de referência para a criação do desenho animado fantástico da Liga da Justiça de 2001. Com a formação composta dos icônicos Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Mulher Gavião e Caçador de Marte, essa série animada contava com ótimos roteiros e apresentava batalhas incríveis para os nossos heróis. Além das cenas heróicas, o desenho também abordava temas voltados ao psicológico dos heróis, como por exemplo o romance conturbado entre o John e a Chayera, a solidão de John Jones e até mesmo brigas e desavenças dentro da própria equipe. O grande sucesso do desenho fez a animação render até uma continuação, chamada Liga da Justiça Sem Limites, muito boa também por sinal. Nessa continuação, outros heróis da DC foram apresentados, como o Arqueiro Verde, o Shazam, o Capitão Átomo e etc. Muitos fãs consideram essa animação como a melhor adaptação da Liga da Justiça já feita fora dos quadrinhos. E assim, é óbvio que não poderia faltar Homem-Aranha nessa lista aqui, né? Por ser o herói mais popular da Marvel, o Homem-Aranha também já ganhou diversas séries animadas, umas incríveis e outras nem tanto. Confesso que foi até difícil escolher qual delas eu ia colocar aqui na lista, mas se pararmos pra analisar bem, o Espetacular Homem-Aranha de 2008 é provavelmente a melhor animação já feita do herói da vizinhança. Apesar do traço bem cartunesco e com poucos detalhes comparado a outros desenhos do mesmo herói, o Espetacular Homem-Aranha conta com roteiros excelentes, adaptando as melhores histórias das HQs e referenciando da melhor forma possível a trilogia de filmes do Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire. As cenas de luta, somadas com a trilha sonora no ponto certo, compõem belos trechos de ação dignos de assistir e reassistir diversas vezes. A abertura, então, nem se fala. É a melhor abertura dos desenhos animados, na minha opinião. Se você é fã do Homem-Aranha, dos personagens que rodeiam a vida do Peter Parker, e principalmente dos vilões mais icônicos do Cabeça de Teia, essa animação é obrigatória pra você. Infelizmente, devido a direitos autorais, a animação teve de ser cancelada ao fim da segunda temporada, deixando um buraco enorme no coração dos fãs. E por último, e também o título mais recente dos já mencionados aqui, Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra de 2010, com certeza também merece lugar nessa lista. Esse desenho foi criado na mesma época em que o MCU estava se iniciando nos cinemas. Os Vingadores mereciam uma animação desse nível há muito tempo, e finalmente ganharam. Assim como no cinema, em que cada herói ganhou seu filme solo antes de lutarem em equipe, e nos Vingadores, aqui na animação funciona da mesma forma. O desenho começa mostrando as aventuras individuais de cada herói, mostrando os primeiros anos do Homem de Ferro, a chegada do Thor à Terra, o Capitão América na Segunda Guerra Mundial, até finalmente criar uma base narrativa pra juntá-los. E apesar da história ser dos Vingadores, outros heróis da Marvel também fizeram participações especiais, como é o caso do Quarteto Fantástico e até o Homem-Aranha. A animação apresenta muitos conceitos do universo da Marvel que até então só os leitores das HQs conheciam. Porém, infelizmente, a série também foi cancelada em sua segunda temporada, sendo substituída por Vingadores Unidos, que não foi tão bem recebida assim. E você, quais dessas animações mais gosta? Qual outra animação você curte que não tá aqui na lista? Deixa aí nos comentários pra gente trocar ideia. E por hoje é só, galera. Espero que tenham curtido a lista. Eu vou ficando por aqui então, valeu e até a próxima.